Tocinho, novidade na eleição? Novidade? Como é que tá? Tranquilo, né? Uma campanha tranquila, uma campanha que eu posso pra realmente representar aqui do trabalho que você fez, né? O que o partido tem que fazer. Só que é o Geraldo e o... O Geraldo e o Teco. E o Teco, tá. Eu vou começar depois então. O Teco é o... O momento é o líder do partido e foi dividido como o presidente do partido na chapa... Mas você aceitou o... Assim, você não ficou chateado com relação ao fato de que o Ives não foi escolhido? Não. Eu, por exemplo, estou numa situação até confortável. Uma vez que eu já estou na reeleição, eu fui o vice do Geraldo e sou atualmente o vice do Ives. Então eu não posso continuar... Não é candidato. E até, por causa de surpresa, eu não posso nem ser candidato a virar novo. Olha... Eu teria que ter renunciado no dia 4 de abril. Nós temos uma consulta de polícia eleitoral... Ah, tá. E... Então, automaticamente eu fiquei... É... Ineligível, como se diz. Então, diante desse fato, até a minha esposa ficou ineligível. Por quê? Porque eu teria que ter renunciado ao cargo de um dia 5. Ah, tá. E aí... E aí... E aí... E aí...